Pois bem, senhora presidente, todo mundo que vem aqui diz não, ela não tem culpa. Os decretos existiram, mas os técnicos recomendaram, a Procuradoria recomendou, teve pareceres, depois dos pareceres foi levado a presidente. Olha, nenhum prefeito, por menor que seja o seu município, e por mais indoso que ele seja, ele não tem conhecimento do que o seu secretário de obra, o seu secretário de planejamento, ou seja, qual secretaria for, vai fazer. Eles se assentam e discutem. Nós estamos falando de crime fiscal. Crime fiscal é crime. Então, quando se assenta para fazer uma pedalada de forma deliberada, se assenta para cometer um crime deliberado. E encerra, senhora presidente, dizendo o seguinte, a questão de que não fui eu, não fui eu, a presidente não assinou, depois os técnicos não podem responder, nem quem escreveu e recomendou, me soa como se trata a questão do menor no Brasil. Eles reúnem para cometer um crime. Para concluir, senador. Já estou concluindo, senhora presidente, até porque eu não vou fazer pergunta à senhora Miriam. Reúnem para cometer um crime e o maior fala assim, ó, nós vamos lá, eu dou o tiro de misericórdia, se a polícia vier eu digo que foi tu. Ele se reúne, decide tudo, vai lá e comete. Apareceu a polícia. Foi eu não. Foi ele. Ele não pode responder, porque ele é menor. Agora aqui quem deu o parecer não responde, o procurador não responde, os técnicos não respondem, a presidente não responde. Afinal de contas, quem cometeu o crime fiscal que colocou o país nesse esforço onde nós estamos? Obrigado, senhor. Obrigado. Eu disse o seguinte, o decreto tem um rito. O rito é seguido. Mas ela não pode fazer o decreto sem autorização do legislativo. Isso é um ponto. Ponto. Qual é o segundo ponto? É que toda vez que você questiona, ele diz que não tem nenhuma assinatura dela, ela não assinou, ela não cometeu o crime, aí um vem e diz assim, olha, tem pareceres, tem técnicos, passa por três assessorias, três pareceres, três não sei o quê, até ela assinar. Olha só. Eu falei para a sociedade entender como é que isso funciona, que eu só entendi essa madrugada direitinho. Funciona igual crime. Quando um traficante planeja um crime, que ele vai usar menor. O que ele planeja? Um assalto. Nós vamos assaltar, reúne todo mundo, como vamos fazer? Dois carros, um carro, vamos planejar isso aqui, isso aqui, vamos lá. Nós entramos, eu atiro, quem mata sou eu, a assinatura é minha. Mas se a polícia aparecer e descobrir, a gente fala que foi tu, que é o menor. E você diz, não, não foi eu, eu não posso pagar, porque eu sou o menor. Então, assim que funciona o decreto, ele se reúne, a presidenta da república traça tudo, não assina nada sem discutir com nenhum ministro, prefeito faz isso com seu secretário, governador faz isso com seu secretário, discute, vamos fazer isso, vamos construir isso, vamos pagar isso, vamos tomar esse empréstimo e tal. No final, quando descobre que tem um crime, ela não assinou. Então, usou o menor, e aí eu encerro dizendo o seguinte, esse é o efeito, para mim, é o efeito de jardim do Éden. Quando Deus fala assim, Adão, você pecou? Ele falou assim, não, não, foi eu não, foi a mulher que só me deu. E aí, mulher de Adão, não, não, foi eu não, foi a serpente, não, não foi eu não, foi uma minhoca, não foi ninguém, entendeu? Então, quer dizer, o traficante mata, o assassino mata, depois de ser o menor, mas não foi eu, porque eu sou o menor.